Olá, alunos de Ponta Grossa e de todo mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus, não se brinca! Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345 91658345 Veja com a gente! Tchau! 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 acompanhe agora as aulas do segundo e do terceiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Audrey e vamos estar aqui essa semana tendo algumas aulas de Língua Portuguesa para os segundos e terceiros anos. Então, vocês, alunos do segundo e do terceiro ano das nossas escolas, estejam ligadinhos aqui conosco todos os dias. Então, lembrando que sempre para podermos começar as nossas aulas, nós vamos precisar ter em mãos o nosso caderno, termos um lápis, uma borracha para podermos fazer nossas anotações. E estar com a cabecinha, ó, bem ligadinha para podermos prestar atenção em tudo que a professora vai estar ensinando. Então, para iniciar a nossa aula, vamos ver ali na telinha os nossos objetivos de hoje? Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global, relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos e conhecer o gênero textual tirinha. Observem a próxima imagem. Ah, aí nós temos uma tirinha do Cascão e do Jeremias. Ali no primeiro quadrinho, nós podemos perceber, o que você está fazendo, Jeremias? Colocando água para este cachorro de rua. Aí o Cascão pergunta, Mas, que diferença faz colocar água para um cachorro só? Jeremias responde, Para o mundo, eu não sei, mas para ele faz toda a diferença. Vamos estar observando mais de perto a expressão dos personagens desta tirinha. Ali no primeiro quadrinho aparece, Qual a expressão facial do Cascão? Como que está o rosto do Cascão ali? Ele está demonstrando dor, ele está demonstrando raiva, espanto ou tristeza? Pensem lá um minutinho. Muito bem, vamos ver a resposta certa? Ah, ele está demonstrando espanto, isso mesmo. Ele pergunta ali para o Jeremias, Mas o que você vai fazer com esta água? Ah, vamos lembrar de uma coisa, o Cascão gosta de água? Hum, vamos continuar então. Compreendendo um pouco mais do texto. Por que você acha que o Cascão ficou com a cara de espanto? Porque ele não gosta de água e ficou preocupado com o que Jeremias faria ao cachorro? Porque ele tem medo de cachorro? Porque ele achou que o cachorro poderia machucar o Jeremias? Ou porque o Cascão não é amigo do Jeremias? Por que será que o Cascão ficou com aquela cara de espanto? Hum, será que ele tem medo de cachorro? Conseguiram descobrir? Vamos ver lá a resposta correta? Ah, quem respondeu a letra A, acertou. Parabéns, criança. Porque ele não gosta de água e ficou preocupado com o que o Jeremias iria fazer com aquela água. Será que ele pensou que o Jeremias iria dar banho no cachorro? Judiação, né? Pro Cascão, isso é a pior coisa que poderia acontecer. Continuando lá, vamos ver a próxima pergunta. Qual a reação do cachorro e do Jeremias no terceiro quadrinho? Olhem lá. Como que o Jeremias e o cachorro ficaram? O Jeremias e o cachorro ficaram tristes? O cachorro ficou feliz, mas Jeremias ficou bravo? O cachorro ficou bravo e o Jeremias ficou triste. O cachorro e o Jeremias ficaram felizes. Olha a expressão no rostinho do Jeremias e a expressão do cachorrinho. Hum, essa é fácil, né? Já deu tempo de pensar? Vamos ver a resposta? Quem respondeu a letra D, mas vocês estão muito espertos. O cachorro e o Jeremias ficaram felizes. Muito bem, tanto que ali o cachorrinho está lambendo o Jeremias. Temos mais uma questãozinha ali. Essa tem que prestar um pouquinho mais de atenção. O que o Cascão quis dizer quando perguntou? Mas que diferença faz colocar água para um cachorro só? Ou como ele perguntou lá, para um cachorro de rua? O que ele quis dizer com isso? Que o cachorro não ia gostar da água? Que não vale a pena cuidar apenas de um cachorro se tem muitos cachorros na rua? Que o Jeremias não devia cuidar do cachorro? Ou que tanto faz dar água para o cachorro ou não? Então, o que será que o Cascão quis dizer? Vamos pensar mais um pouquinho? Acho que agora já deu tempo, né? Não é assim tão difícil. Vamos ver se você acertou? Olha lá a resposta. Ah, o Cascão quis dizer que não valia a pena cuidar apenas de um cachorro se há tantos cachorros na rua. Mas para, como diz o Jeremias, para todos os outros cachorros de rua, não sei qual que é a diferença. Mas para aquele cachorrinho, isto fez muita diferença. Então, continuando, esta tirinha faz parte da Turma da Mônica, que vocês conhecem muito bem, que tem vários personagens, né? Então, os personagens principais da Turma da Mônica são o Cascão, a Mônica, o Cebolinha e a Magali. E quem será que foi a pessoa que criou a Turma da Mônica? O idealizador, né? Quem inventou a Turma da Mônica? Ah, foi um senhor chamado Maurício de Souza, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? O Maurício de Souza, então, nasceu em São Paulo e seus pais eram poetas. Sua mãe poetisa e seu pai poeta. E desde muito pequeno, o Maurício de Souza adorava desenhar. Então, ele rabiscava seus cadernos, tinha muitos e muitos cadernos de desenho. Olhem, prestem atenção, você que gosta de desenhar, quem sabe você não se torna um futuro Maurício de Souza? E aos 12 anos, ele criou o seu primeiro personagem, que se chamava Capitão Picolé. Vai aparecer ali na telinha a imagem dele. Olhem lá, o primeiro desenho que ele fez e depois ele até colocou a imagem dele numa história em quadrinho. Podem ver que ele até está ali todo listradinho, como se tivesse sido escrito, desenhado num caderno com linha. Então, ali o personagem está perguntando, por que você está cheio de listras? E o Capitão Picolé está respondendo, foi criado num caderno escolar. Então, pensem, quando ele tinha 12 anos, ele criou o primeiro personagem dele. Depois, ele foi crescendo, né? Começou a trabalhar e então ele foi trabalhar num jornal. E depois ele acabou criando as histórias em quadrinhos. Mas agora a gente lembra muito da história da Mônica. Só que os dois primeiros personagens de história em quadrinhos que o Maurício de Souza criou foi o Bidu e o Franginha. Então, as primeiras histórias em quadrinhos feitas pelo Maurício de Souza foram as histórias do Franginha e do Bidu. O Bidu, ele se inspirou num cachorrinho que ele tinha enquanto era criança, que era muito parecido com ele, com o Bidu que ele fez. E daí, por isso, ele criou esse personagem. Com o passar do tempo, ele casou, teve filhos e ele resolveu homenagear a primeira filha, uma das filhas dele. Não foi a primeira, uma das filhas. E ele criou, então, a Mônica. Mas a Mônica criou, então, teve tanto, tanto, tanto sucesso que acabou tomando conta das histórias em quadrinhos e ficou conhecida a Turma da Mônica. E para nós pensarmos um pouquinho aí, o Maurício de Souza homenageou sete filhos com personagens nas histórias em quadrinhos. Então, ali apareceu a Mônica e a Magali, que são as filhas dele que têm necessariamente este nome. A Mônica, né, muito forçuda, que sempre está com o seu coelhinho, né, de pelúcia, chamado Sansão. E a Magali, que é muito comilona. Continuando, então, nós temos ali a Mariângela. A Mariângela é a filha mais velha do Maurício de Souza e ele homenageou ela, então, criando a Maria Cebolinha, que é a irmã do Cebolinha. Outra personagem é a Marina, que gosta muito de desenhar, de pintar e tem nome Marina também. Outro personagem é de um dos filhos mais velhos do Maurício de Souza, que se chamava Maurício Espada. E então, ele criou o Dr. Spam e o Professor Espada. Ele se chama Professor Espada, enquanto ele está tranquilo, quando ele fica meio revoltado, ele se transforma no Dr. Spam e faz, né, algumas coisas não muito legais. Ele acaba se transformando num vilão, mas depois ele volta ao normal. Continuando, então, vocês acham que acabaram os filhos do Maurício? Ainda não. Ele criou o personagem do Contra, que foi homenageando o outro filho dele, que também se chamava Maurício, criou o Nimbus, que era em homenagem ao seu filho Mauro. O Nimbus gosta muito de meteorologia, dessas coisas, então, ele resolveu, né, homenagear seu filho. E ele criou também o Marcelinho, que é um menino ligado em futebol. Assim como você, tenho certeza que você ama jogar futebol, o Marcelinho também gosta. É o craque do futebol. E depois, as duas últimas filhas que ele homenageou foi a Vanda e a Valéria, que são gêmeas. Ah, mas daí você vai pensar assim, nossa, não lembro de ter visto essas moças nas histórias em quadrinhos. Ela faz parte da turma da Mônica Jovem, que é um dos últimos, né, lançamentos do Maurício de Souza. Então, a Vanda e a Valéria, que tem este nome. São duas gêmeas nas histórias e também na vida real. Então, continuando lá, será que a turma da Mônica, ela desde sempre apareceu como era? Os desenhos foram sempre assim? Então, nós vamos ver ali na telinha um pouquinho da evolução dos desenhos. Às vezes, a gente pensa assim, ah, eu não vou ser desenhista porque eu não sei desenhar. Olhem ali a primeira Mônica que foi criada lá em 1963. Ela era tão bonitinha, tão ajeitadinha como ela é agora. Não, os traços eram diferentes e olhem a cor do coelhinho dela. O coelhinho dela era amarelo. Depois, com a evolução da personagem, ela passou a ter seu coelhinho azul. Vamos ver o Cebolinha como era. Olhem lá, ele tinha mais do que cinco fios de cabelo, gente. Tinha alguns a mais lá na cabeça. E olhem agora como ele tem só cinco fios de cabelo. E o último personagem faz parte da turma da Mônica, jovem. Agora, nós vamos ver o Cascão. Ah, olhem lá, o Cascão sempre foi sujinho, né, gente? Não adianta. Ele não gosta mesmo de água e não toma banho de jeito nenhum. E agora, vamos ver a Magali. A Magali, ó, seu vestidinho era azul. E agora, a característica dela é o vestidinho amarelo. Viram então? Se agora você não tem, assim, tanta habilidade para o desenho, não se preocupe. Você vai continuar treinando, treinando e treinando. E um dia você vai se tornar um ilustrador de histórias em quadrinhos. Mas agora, esses são os personagens que a gente mais conhece da história em quadrinhos. Mas o Maurício de Souza, ele está sempre inovando. E agora nós vamos ver alguns personagens que ele tem trazido como uma forma de inclusão, que é diferente do que o restante da turma. Então, ali na telinha vai aparecer a Milena, que é a representante afro, né? A personagem negrinha que ele tem, que é linda. Não faz muito tempo que foi lançado, mas já está presente em várias das histórias da turma da Mônica. O Humberto, que é o personagem que é surdo, por isso que ele não fala, né? Pois ele não escuta. A Dorinha, que é a personagem cega, que está sempre acompanhada do seu cachorrinho. E o Luca, que ama esportes e é cadeirante, né? Sempre está na sua cadeira de rodas. Então, veja, cada vez eles vão inovando. E nós sempre vamos, né? Nos animando e acompanhando. Agora, no início da aula, a professora falou que o nosso gênero textual era o gênero tirinha. Por que será? Qual será a diferença da tirinha para as histórias em quadrinhos que eu vejo? A tirinha é um texto mais curto. Ele tem no máximo três ou quatro quadrinhos. E ele foi criado para ser colocado no jornal para divertir as pessoas, sabe? Eu estou lendo lá o jornal, de repente eu quero ter um espacinho para dar uma desestressada de às vezes as notícias serem tão ruins. Então, eles criaram a tirinha. E a tirinha surgiu, então, lá nos Estados Unidos. Nós vamos ver ali na telinha os Estados Unidos. Ah, olhem, essa bandeira vocês já devem ter visto, né? E a estátua da liberdade. Então, foi lá nos Estados Unidos. E ali nós temos o mapa, aparecendo a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos. Olhando assim no mapa, parece que ele é bem pertinho, né? O Brasil dos Estados Unidos, mas não é muito perto, não. E esse é o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que vocês devem ter visto ele muitas vezes na televisão. Então, aí é só para a gente estar, né, entendendo de onde que surgiu. E com o passar do tempo, então, essas tirinhas foram trazidas para o Brasil também. E agora elas fazem parte. Geralmente, no final do gibi, sempre na última página, ele tem só uma tirinha, que é composta por quatro ou três ou quatro, no máximo, quadrinhos. Passou de quatro quadrinhos, eu já chamo de história em quadrinhos, certo? No decorrer da semana, nós vamos estar falando também sobre as histórias em quadrinhos. Na tirinha, nós podemos usar dois tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ali na telinha, vai aparecer a linguagem verbal, onde a Mônica diz Isso, finge de morto, Mônica. Muito bem, merece um biscoito. Quando a Magali ouviu falar em biscoito, o que ela fez? Se fingiu de morta também para ganhar o biscoito. Então, linguagem verbal é aquela que vem escrita, que eu vou ler as palavrinhas, certo? Mas também nós temos nas tirinhas, tanto nas tirinhas como na história em quadrinhos, a linguagem não verbal. É aquela em que nós vamos ler apenas as imagens. Vamos ver ali. A Mônica saiu do banho, passou um talquinho, passou um desodorante, um perfume e saiu animadinha. Quando ela encontrou o Cascão, o que o Cascão fez? Colocou a máscara, porque não aguentava o cheiro da Mônica. Será que a Mônica estava fedida? Com certeza não, né? Mas é que aquele cheiro tão gostoso incomodou o Cascão, que não gosta de banho. E olhem ali em cima da cabeça da Mônica. Tem tipo um redemoinho saindo. Isso quer dizer o quê? Que ela está brava, né? Ela gostou do Cascão colocar a máscara? De jeito nenhum. Então, quando eu falo em linguagem não verbal, eu tenho que ler com muita atenção as imagens. E na tirinha de baixo, então, aparecem os personagens dando banho nos seus animaizinhos. Então, está ali o Cascão dando banho no Floquinho. Olhem lá aquele redemoinho em cima do Floquinho, né? De novo. O Floquinho está gostando do banho? Não. O Jeremias dando banho no seu cachorrinho? Também não está gostando do banho. Olha a cara dos cachorrinhos. Em compensação, o porquinho chauvinista, que é o personagem, né? Que é o animal de estimação do Cascão, está como? Feliz da vida, porque não tomou banho. Até os coraçõezinhos. Amo muito meu dono, que ele não me dá banho. Viram só, gente? Mas nós não podemos seguir o exemplo do Cascão. O que nós precisamos fazer? Tomar banho todos os dias. Esteja frio, esteja calor, eu preciso tomar banho. Principalmente agora, na época do coronavírus, preciso cuidar muito da minha higiene. Continuando, então, a nossa aula. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre o nome de dois personagens das nossas histórias ou das nossas tirinhas. Eu escolhi dois personagens. Escolhi a Mônica e escolhi o Cebolinha. Então, a Mônica e o Cebolinha, nós vamos agora prestar atenção no nome deles. Nas palavrinhas que completam o nome dele. Aqui, na mesa, vocês vão ver. Nós temos a palavra Mônica e temos a palavra Cebolinha. Olhem lá como a palavra Cebolinha é grande perto da palavrinha Mônica. E esta Mônica, da turma da Mônica, se a gente olhar aqui em cima da letrinha O, ela tem um acento. Quem sabe o nome desse acento? Isso mesmo! Parabéns, crianças! É o acento circunflexo, que a gente diz que parece um chapéuzinho, né? Ele parece um chapéuzinho em cima da letrinha O. E ele serve para quê? Para deixar o som da letra mais grave, né? Mônica! Ele fica um sonzinho mais fechado, né? Diferente se eu usasse o acento agudo, né? Que é aquele risquinho em cima. Daí, ele ficaria Mônica. Mas nós falamos Mônica. Então, ele tem o acento circunflexo. Agora, nós vamos pensar um pouquinho na família silábica da letra M. Nas outras semanas, nas aulas que nós tivemos, a gente já viu algumas famílias silábicas. Hoje, nós vamos ver a família silábica da letra M. Então, vamos pensar aqui do ladinho com a professora. Nesta mesa, nós temos, então, vários objetos e temos também muitas palavrinhas. Então, vamos ver aqui a família silábica do M. Nós temos o M com o A que faz Má, o M com o E que faz Mê, o M com o I que faz Mi, o M com o O que faz Mô e o M com o U que faz Mô. E aqui, então, a professora trouxe alguns objetos, algumas coisas que nós temos que começam com a letra M. E vocês vão me ajudar nesta brincadeira a parear. O que será que é isso, parear? Vou fazer parzinho, né? O objeto com a sílaba que ele começa. Então, vamos ver lá. O Mínion, ó, Mínion, ele começa com qual dessas sílabas será? Com o Má, com o Mu, o Mo, o Me, o Mi. Ah, isso mesmo! Quem falou que é com o Mi, acertou. Agora, vamos pegar a Mula. Quem já viu uma Mula? A Mula parece, né? Um burrinho, um cavalinho, né? E ela era muito usada pelos tropeiros para fazer o transporte das cargas. Na semana passada, nós vimos uma aula sobre a história de Ponta Grossa e falou sobre os tropeiros. E eles usavam, então, a Mula para estar carregando os seus pertences, né? Porque ela era um animal forte, um animal que conseguia, né? Fazer todo o trajeto, porque o caminho não era, assim, muito fácil. Então, Mula começa com Mu. Vamos colocar o nominho aqui, ó. Mula, ó, começa com Mu. Ah, a professora esqueceu do Minion, né? Minion começa com Mi. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Ah, nós temos uma moto. Moto, começa com o que será? Ó, Mó. Vamos pensar no sonzinho. Isso mesmo, quem falou que é com o M e O, acertou. Vamos achar a palavrinha lá? Isto mesmo, ó lá. A moto. Agora, vamos ver o que nós temos mais aqui. Ah, uma medalha. Olhem, que legal. Medalha. Começa com que sílaba? Medalha. Hum, tenho certeza que você disse que é com? Me. Isso mesmo. E vamos achar a palavrinha? Medalha. Muito bem. O que nós temos lá? Um macaco. Ui, perdi o macaco. Muito bem. Ó lá. Um macaquinho, ele é tão pequenininho, né? Macaco começa com... Ma. Muito bem. Vamos juntar a palavrinha macaco. Agora, nós temos ainda a meia. Meia começa com... Meia começa com... Isso mesmo, com me. Ó lá. Meia começa com me. Vamos pôr ali a palavrinha? Meia. Agora... O mickey. Muito bem. Mickey começa com que sílabazinha? Com mi. Isso mesmo. Eu sabia que você ia conseguir. Temos lá ainda. A mulher maravilha. Olhem que linda essa personagem. A mulher maravilha. Mulher. Começa com... Mu. Muito bem. A mulher maravilha. E a nossa última... A nossa última... O objeto que é a... Máscara. Temos que usar agora, né? Sempre temos que usar máscara. Se for sair... Não devemos sair de casa, mas se precisar sair, precisamos colocar a... Máscara. Isso mesmo. Ó lá. Máscara. Hum. E a professora esqueceu de um objeto. Quem será que consegue ler esta palavrinha aqui, ó? Hum. O que será que está escrito aqui? Moeda. Muito bem. Que nós colocamos aqui? É que a moeda ultimamente está meio em falta, né? Não temos muito dinheirinho. Então, a professora acabou esquecendo de trazer a moeda. Agora, então, nós falamos sobre a família do M, né? Da Mônica. A família do N. Lembram da semana passada? A professora Elisane conversou com vocês sobre a família do N. Vamos relembrar lá na telinha algumas coisinhas que começam, né? Alguns objetos, algumas palavras que a gente conhece que começam com o N. Ó lá. O N com o A de navio. O N com o E. Quem que é aquele personagem ali? Eu tenho certeza que vocês conhecem ele. Ah, o Nemo. Muito bem. O N com o I de Ninho. O N com o O, No de Noite. E o N com o U, que faz Nu de Números. Conhecemos muitos números. Agora, nós vamos pensar na família silábica da letrinha C. Ó. Mônica. E daí nós já vamos aproveitar e vamos pegar o C do Cebolinha também. Prestem atenção que aqui nós temos alguma coisa diferente. O C com o A faz K. A mais o C com o E faz C. Então, essa família tem uma característica um pouquinho diferente. Quando o C dá a mãozinha para o E e quando o C dá a mãozinha para o I, ele faz C e ele faz C. Certo? Quando ele dá a mãozinha para o A, para o O e para o U, ele faz K, CO, CU. Quando o E para o E e para o I, ele faz C e faz SI. Muito bem. Então, vamos ajudar a professora. Agora, eu sei que vocês já estão mais espertos e vocês vão conseguir ajudar a professora melhor. Ó. C, o CO, o CU, o K e o SI. Agora que vocês já entenderam a brincadeira, vamos lá. Esse objeto aqui, o que ele é? Caneta. Caneta começa com K. Muito bem. Ó lá. Caneta. Centopeia. Olhem lá a centopeia. Essa centopeia é pequenininha, né? Vamos deixar ela aqui do ladinho do C. Centopeia. CO, né? Coração. Isto. Vamos colocar lá o coração. Aqui nós temos uma cueca. Muito bem. Cueca começa com? C, isso mesmo. O C e o U, ó. Cueca. Vou até colocar aqui em cima para ficar mais fácil. E com SI? O que será que nós temos aqui que começa com SI? Ah, nas aulas de matemática vocês já viram. O círculo. Muito bem. Círculo começa com SI. Agora nós temos o COELHO. COELHO. Começa com o quê? Sílaba mesmo? Isso mesmo. Com CO. Coelho e coração. E temos também com CO a coruja. Isto mesmo. Agora com CU. A cuca. Quem já viu a cuca nas histórias em quadrinho? Ah, tem a lenda da cuca, né? Que a cuca gosta muito de pegar criancinhas. Isso mesmo. Um cinto. Começa com SI, né? Cinto. Caminhão. Olha lá. O caminhão começa com K. Ah, esses vocês conhecem também, né? O celular. Celular começa com C. O caderno começa com K. O curativo começa com Q. E a cenoura começa com C. Todo mundo aí na casa acertou? Muito bem. Na primeira aula que a professora Audrey trabalhou com vocês sobre a aquarela, nós já falamos sobre a família silábica do B, né? Que faz BA, BE, BI, BO, BU. Ali na telinha vai aparecer só rapidinho para nós relembrarmos. BA de baleia, BE, bexiga, BI, bicicleta, BO, borboleta e BU de burro. Isso mesmo. E agora nós vamos olhar a família silábica do L, que vai fazer LA, LE, LI, LO, LU. Então nós vamos ter aqui o LA, LE, LI, LO e o LU. Isso aqui, quem sabe o que é? Ah, é um LE, que é isso mesmo, né? Serve para a gente se abanar nos dias calores. Então, olha lá, LE, que começa com LE. Muito bem. A lanterna, olha lá, lanterna começa com LA. Isto mesmo. Nós temos aqui uma lixa, lixa de unha. Começa com LI. Vamos pôr aqui, pertinho do LI. Temos aqui uma lupa. Quem já viu a lupa? Ah, os detetives usam, né? Para encontrar as pistas corretas. Lupa começa com LU. Isso mesmo. Aqui nós temos o LAÇO. LAÇO começa com LA. Vamos pôr aqui o LAÇO. Nós temos a LUVA, que começa com LU. E nós temos aqui um objeto, que eu não sei se vocês conhecem. Ah, a gente costuma chamar ele de quadro, né? Mas um outro nome que nós podemos usar é Lousa. Então, a professora vai pôr aqui do ladinho, ó. O LO e a Lousa. Livro começa com LI. Livro começa com LI. Isso mesmo. O LEÃO, que começa com LE. Vamos pôr aqui pertinho. E temos um outro amiguinho aqui. Quem conhece? O LOUVA DEUS, que começa com LO. Isso mesmo. Então, vejam quantas famílias silábicas nós conhecemos hoje. Do M, do C, do L. Relembramos a do N e relembramos a do B. Hoje, terminamos nossa aula. Espero vocês amanhã. Nos encontramos aqui outra vez. Obrigada. Tchau, crianças. Vem aí, matemática. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, com a professora Ana Lee. E hoje, eu trouxe um tema para vocês, que vocês usam bastante lá na escola. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje com o objetivo da nossa aula? Está aí na sua telinha. Então, nós vamos compreender o conceito multiplicativo presente nas tabuadas, por meio da construção da tabuada do 2. Então, é esse o nosso tema de hoje. A tabuada. Você já sabe a tabuada? Já conseguiu memorizá-la? Hum, se não conseguiu, não tem problema. E também, se você ainda não aprendeu, também não tem problema. Hoje, nós vamos ver o conceito que está por trás desse conteúdo, que é a tabuada. Por que a gente vai ouvir e ver os conceitos da tabuada hoje? Por quê? Para a gente memorizar a tabuada, nós precisamos compreender o conceito que está por trás dela. Depois de aprendido e compreendido esse conceito, fica muito fácil de memorizar. Você vai ver. Bem, mas para a gente iniciar, eu trouxe para vocês uma situação problemática, ou um desafio, que a professora tirou do livro Poemas Problemas, que você já deve ter visto lá na escola. Esse livro traz um monte de poeminhas em forma de problemas, ou um monte de problemas em forma de poemas. Bem, este nosso livro tem um problema que a professora adaptou e fez para a nossa aula de hoje. Então, vamos ver qual é o nosso problema aí na telinha? No foguete do cachorro, tem lugar para muita gente. Cinco gatas animadas usam dois colares cada e os outros tripulantes usam capacetes. Será que você descobre quantos colares usam as gatas deste foguete? Então, este é o probleminha poema que a professora propôs para a gente introduzir a nossa aula de tabuada. Vocês perceberam que lá tinha cinco gatas e dois colares para cada uma? Hum... Aí já dá para a gente começar a perceber o conceito da tabuada. A tabuada, ela é formada por grupos iguais, de quantidades iguais. E como a gente vai trabalhar com a tabuada do dois, nós vamos fazer agrupamentos de dois em dois. Para depois, a gente voltar nesse desafio e resolver. Ok? Então, a professora trouxe um material para vocês que a gente vai usar para a nossa aula de hoje. Mas você, em casa, pode ter qualquer material de contagem. Desde tampinhas, pecinhas de brinquedo, ou grãozinhos de feijão, pipoca. Bem, o que você quiser usar. Ok? A professora trouxe o material colorido para ficar mais visível para vocês enxergarem bem aqui na TV. Mas, aí em casa, use o que você quiser. E também, se você não quiser usar nada e prestar bastante atenção para depois você reproduzir, tudo bem também. Tá bom? O importante é que você preste bastante atenção no que significa a tabuada por meio desta atividade que nós vamos fazer. Beleza? Então, tá. Então, vamos lá. A professora vai pôr o livro aqui no cantinho e a gente vai começar a usar o material. Bem, se a gente tem que fazer grupos de dois em dois porque a tabuada é do? Dois, não é? Então, se a tabuada é do dois, a gente vai ter que fazer grupinhos de dois em dois, por exemplo, como esse aqui que a professora trouxe, ó. Duas pecinhas que a professora vai unir e vai fazer um conjuntinho de dois. Tá? Então, esse é o nosso grupo de dois que a professora trouxe. Bem, vamos ver aqui na mesa. A professora vai deixar aqui na mesa para ficar facinho. Eu tenho um grupo de dois. Então, aqui. Se eu tenho um grupo de dois, eu peguei quantas vezes o dois? Uma vez. Então, se eu peguei uma vez o dois, quanto ficou ali? Vamos contar? Um, dois. Uma vez o dois é dois. Ok? Agora, eu quero pegar dois grupos de dois. Se eu quero pegar dois grupos de dois, vamos lá. Vamos pegar outro grupo aqui, ó. Um grupo de dois mais um grupo de dois. Quantos grupos de dois eu peguei? Dois grupos de dois. Dois grupos de dois é igual a quanto? Quatro. Muito bem. Então, a professora vai fazer o registro aqui nessa folha para vocês compreenderem o que eu estou fazendo, tá? Eu já mostro para vocês. Então, a primeira vez que nós pegamos aqui, nós pegamos um grupo de dois. Então, a professora vai fazer aqui, ó. Um grupo de dois, que é igual a dois. Então, aqui, ó. A professora registrou lá o nosso primeiro agrupamento que nós fizemos. Então, uma vez, dois é igual a dois. E depois, a professora pegou dois grupos. Então, dois grupos de dois. Duas vezes o dois. Duas vezes o dois é o dois que está lá mais o dois, que é igual a quatro. Então, olha o registro que a professora fez aqui. Duas vezes o dois é dois mais dois, que é igual a quatro. Muito bem. Então, agora, vamos voltar para nossas pecinhas. pegar agora três grupos de dois. Três grupos de dois. Então, vamos lá. Pegamos um grupo de dois, mais um grupo de dois, mais um grupo de dois. Quantos grupos de dois a professora pegou? Isso mesmo. Eu peguei três grupos de dois. E somando os três grupos de dois, eu encontro quantos? Muito bem. o encontro seis. Então, vamos ver o registro disso. Eu tenho três grupos de dois. Três grupos de dois é dois, mais dois, mais dois, que é igual a seis. Então, aqui está o nosso registro. Então, lá, três vezes o dois é dois, mais dois, mais dois, igual a seis. Muito bem. Vamos voltar para os nossos grupos. Vamos pegar agora quatro grupos de dois. Vamos lá. Um, dois, três, três, quatro. Quatro grupos de dois. Quanto que vai dar no quatro grupos de dois? Contem lá. Isso, muito bem. Quatro grupos de dois é igual a oito. Vamos fazer o nosso registro. Quatro vezes o dois. Quatro vezes o dois é dois mais dois, mais dois, mais dois, que é igual a oito. Muito bem. Então, olha o registro que a professora fez aqui, tá? Junto comigo. Quatro vezes dois são dois mais dois mais dois mais dois igual a oito. Muito bem. Agora, vamos pro mais um grupo. Vamos pegar cinco grupos de dois agora. Vamos lá. Um grupo de dois mais um mais um mais um acho. Vamos trocar aqui. A professora pegou o grupo de seis. Vamos pegar o grupo de cinco. Só mais um pouquinho. Vamos lá. De novo. Vamos voltar aqui. Um dois três quatro cinco. Quantos grupos? De dois? Cinco. Quanto dá aí? Conte pra professora. Muito bem. Você contou certo. Deu dez. dez. Então, aqui a professora colocou o número dez. Vamos fazer o registro? Cinco vezes o dois são dois mais dois mais dois mais dois mais dois que é igual a dez. Cinco vezes o dois é igual a dois mais dois mais dois mais dois mais dois que é igual a dez. Então, eu fiz cinco somas de dois pra dar dez. Muito bem. Continuando. Agora, vamos pegar o certo. Os seis. Seis grupinhos. Vamos contar com a professora. Um dois três quatro cinco seis. Então, quantos grupos eu tenho aqui? Seis grupos de dois. Quanto é seis vezes o dois ou seis grupos de dois? Muito bem. Vocês estão contando bem aí. Então, vamos lá. doze, né? Seis grupos de dois é igual a doze. Nosso registro. Seis vezes o dois vai ser soma de seis dois. Dois mais dois mais dois mais dois mais dois que é igual a doze. Muito bem. Olha o registro que a professora fez aqui. Seis vezes o dois eu vou somar seis vezes o dois que vai dar doze. Isso aí. Vamos continuar para a próxima. Vamos pegar agora sete grupos. Vamos lá com a professora. Um grupo dois, três, quatro, cinco, seis, sete. grupos de dois. Conte lá quanto deu. Está contando? Isso, muito bem. Deu quatorze, né? Então, sete vezes o dois é quatorze. Então, sete vezes o dois vão ser sete somas somas de dois. Dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois três, seis mais um mais dois que é igual a catorze. Então, olha lá o registro da professora. Sete vezes dois vão ser somas de sete e dois que no final vão dar catorze. Muito bem. Continuando aqui na nossa aula. Vamos pegar agora os grupos oito grupos. Vamos contar aqui a professora. Um dois três quatro cinco seis sete oito. Quanto tem aqui? Conte lá. Está contando? Muito bem. Então, aqui nós temos o dezesseis. Então, oito vezes o dois vai ser igual a dezesseis. Vamos registrar aqui? Oito vezes o dois vão ser somas de oito dois. Oito vezes o dois. Dois mais 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 dois. Então, aqui, fazendo oito vezes o dois, nós vamos ficar igual a Tc6. Então, olha como é que a professora fez o registro. Oito vezes dois vão ser somas de oito vezes o dois, que vai no final dar dezesseis. Ok. Vamos continuar. Vamos pegar agora nove grupos de dois. Um grupo, dois grupos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove grupos de dois. Quanto vai dar nove grupos de dois? Conta lá para a professora. Isso, vão contando. Ficamos com quantos? Muito bem, a gente ficou com dezoito, né? Deixa a professora só arrumar aqui para poder pôr o dez daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos registrar agora. Nove vezes o dois. Nove vezes o dois. Vão ser somas de nove números dois. Então, lá, dois mais 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 dois e o último dois, que é igual a dezoito. Então, verifique lá o que a professora fez agora. Então, a professora fez nove vezes o dois somando dois nove vezes. E encontrou dezoito. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o dez. Deixa a professora só empurrar um pouquinho mais para cá para chegar ao dez para você enxergar direitinho aí na sua casa. Tá? Só um minutinho. Vamos lá. Arrumando os grupinhos. Isso. Agora, vamos lá. Vamos pegar dez grupos. Conta com a professora. Um dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez. Então, nós temos aqui dez grupos de dois. Dez grupos de dois, quanto é? Conta lá. Agora, vai demorar um pouquinho, que é bastante. Isso. Vai contando. Chegou? Isso. Muito bem. Então, dez grupos de dois valem vinte. Vamos registrar isso. Dez vezes o dois. dois mais 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 dois igual Opa, tem mais um, mais dois aqui. Mais dois que é igual a vinte. Então, vamos lá. Olha o registro que a professora fez aqui. Dez vezes o dois serão dez somas de números dois que vão dar no final vinte. Muito bem. Vocês perceberam o que a professora fez aqui com vocês? Os agrupamentos de dois em dois que no final o todo somado deu o valor de quantas vezes aquele agrupamento estava ali. Então, essa é a ideia primeira da tabuada. É repetir várias vezes o número que você quer saber. No nosso caso aqui, a gente estava trabalhando com o dois. Mas, a mesma ideia, a gente trabalha com o três com o quatro o cinco e assim por diante. Todas as tabuadas são nessa perspectiva de soma de parcelas iguais. Conseguiu aprender? Muito bem. Então, a gente vai sistematizar tudo isso que a gente fez, revendo nossos conceitos aí na sua telinha. Então, vamos ver lá. A professora tinha feito todos os agrupamentos e fez as somas. Vamos verificar de novo as somas? Vamos lá. Uma vez dois é igual a dois. Duas vezes dois é dois mais dois, que é igual a quatro. Três vezes o dois é dois mais dois mais dois, que é igual a seis. Quatro vezes o dois é dois mais dois mais dois, que é igual a oito. Cinco vezes o dois, somando lá todos os dois, igual a dez. Seis vezes o dois, naquela soma vai ser igual a doze. Sete vezes o dois, somando todos os dois, vamos dar quatorze. Oito vezes o dois, dezesseis. Nove vezes o dois, dezoito. Dez vezes o dois, vinte. Viu como é fácil? Não é difícil. A gente compreendendo essa ideia, nós conseguimos escrever, montar qualquer tabuada. Se a gente fosse pensar agora na tabuada do três, vamos lá, vamos fazer um exercício com a nossa cabecinha aí agora. A gente vai pensar em cinco vezes o três. Hum, cinco vezes o três, o que significa? Isso, a gente vai somar cinco vezes o número três. E na soma, no final, a gente vai encontrar o valor de cinco vezes o três, que é? Vamos ver quem é que pensou e acertou? Quanto dá? isso mesmo, ouviu como você já aprendeu? São quinze. Então, quando a gente faz o cálculo da tabuada nesse conceito que nós aprendemos hoje, fica muito fácil. E a gente consegue chegar até a tabuada do nove. Experimenta depois aí pra você ver se você consegue fazer qualquer tabuada nesta ideia que nós ensinamos hoje. Não é verdade? bem, mas a professora tem aquele desafio pra resolver com vocês ainda, não tem? Lembra lá do poema Problema? Do foguete? Hum, das gatinhas? Então, vamos voltar ao nosso problema. Então, o problema diz lá, né? Que nós tínhamos no foguete do cachorro as cinco gatinhas com os dois colares, cada uma delas. E a gente quer saber quantos colares que elas tiveram no final. Olhando para a nossa telinha, nós vamos ver lá, ó. Então, cada gatinha com dois colares e somando dois, mais dois, mais dois, mais dois e mais dois, a gente vai encontrar dez. Muito bem! Então, cinco vezes o dois é igual a dez. Respondendo ao nosso problema, nós temos são isso, vamos lá, leia com a professora ali embaixo. São dez os colares das gatas do foguete. Muito bem! Então, você já sabe resolver problemas usando tabuada. E ali, nesse que a professora colocou, foi da tabuada do dois, né? Mas, se você trocar ali as gatas, o número de gatas e trocar o número de colares, você vai poder fazer a mesma coisa. A ideia é igual, tá bom? Bem, veja quanta coisa a gente aprendeu na aula de hoje. E a tabuada é muito importante. Por que ela é importante? Porque a gente usa a tabuada para resolver problemas de multiplicação, não é verdade? Hum, muito bem! Então, vejam lá. A professora vai retomar o objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo da nossa aula? vamos ver? Compreender o conceito multiplicativo presente nas tabuadas por meio da construção da tabuada do dois. A gente conseguiu fazer isso? Você conseguiu observar o conceito da tabuada na construção da tabuada do dois? Então, você aprendeu e pode fazer qualquer uma delas. Lembrando que depois que a gente consegue compreender o conceito, a gente consegue memorizar, né? Fazendo treinamentos e treinamentos a gente consegue memorizar a tabuada. Ok? Então, a professora está terminando a nossa aula. Lá no site vocês vão encontrar as tarefas para o primeiro, para o segundo, terceiro, quarto e quinto ano referente a essa nossa aula. Lembre-se que a gente aprende a tabuada mesmo como tabuada multiplicativa a partir do segundo ano. Mas o primeiro ano também compreende, porque essa ideia de soma de parcelas iguais, o primeiro ano consegue fazer bonitinho. E o segundo, o terceiro vai aprendendo e o quarto e quinto vai revisando, né? Porque a tabuada a gente usa em todos os nossos anos escolares. E, na verdade, em toda a nossa vida, não é verdade? Por isso que ela precisa ser entendida e memorizada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula a partir, né? De tudo que a gente viu aqui sobre a tabuada. E se cuide, fique em casa, façam as tarefas, não esqueça que depois você vai mandar lá para a professora quando você voltar, né? Para a escola. E assim a gente vai aprendendo e ficando muito esperto para quando a gente voltar, a gente tiver, ó, 10. Ok? Um beijinho para vocês e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Para quem não me conhece, sou a professora Franciele, da Escola José Offerman. Estou aqui hoje para mais uma aula de Ciências Humanas. Então, vamos lá, pegando o caderno, o lápis, para fazer as nossas anotações da aula de hoje. Então, anota lá no caderno o tema da aula, Ciências Humanas, a data de hoje, dia 15 de 6 de 2020, 15 de junho. E o tema da nossa aula hoje será sobre a zona urbana e a zona rural. Vamos anotar? Muito bem, para quem conseguiu anotar, vamos conhecer agora os objetivos da nossa aula de hoje. O primeiro objetivo, reconhecer as características da zona urbana e da zona rural. Analisar a interdependência entre o campo e a cidade. Para começar o nosso assunto, então, nós vamos ouvir uma história que é uma fábula. Vocês sabem o que é fábula? Ah, tem gente aí que já respondeu. Fábula é uma história em que os personagens são interpretados por animais. E esses animais, eles têm características, atitudes de seres humanos. A história de hoje é o rato do campo e o rato da cidade. É uma fábula de Exopo e será contada pela professora Liz. Vamos assistir? Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra, ei, tá caindo fulô. Olá, criançada de casa, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história, uma história de dois ratinhos. É, um ratinho que morava lá na cidade e outro ratinho que morava lá no campo. Vamos ver quem aí de casa sabe o que que tem na cidade. O que será que tem na cidade? Tem prédios? Tem luz, muita luz, né? tudo iluminado, carros, tem muitos carros, o que mais? Isso mesmo, as ruas são asfaltadas. E no campo, o que será que tem no campo? Tem bicho, ai, tem bicho, tem bicho de todo tipo. Tem, tem porco, tem galinha, tem vaca, verdade, tem um monte de bicho. Certa vez, o ratinho da cidade foi visitar o seu primo que morava no campo. Quando ele chegou no campo, o ratinho do campo foi receber o primo, meu primo querido da cidade, mais que banco você veio aqui para a nossa fazenda. Eu vou te mostrar que bonito pedaço de terra eu tenho. Desse lado, ratinho, eu tenho essa criação de porco. É, são porcos viçosos, olha, porco bom de lida. Ah, ali no pasto tem um monte de vaca, tem vaca de tudo que é tipo uma vacarada. Só que chegou a hora de almoçar e o ratinho do campo preparou para o rato da cidade um monte de comidas gostosas. Tinha queijo feito na fazenda. Ai, tinha também macarrão caseiro que eles fizeram na fazenda. E a carne, a carne era fresquinha assim de bichinhos da fazenda. As verduras também tinham muitas verduras, muitas hortaliças da fazenda. Tudo plantado e cultivado ali. Ah, mas o rato da cidade não gostou muito não. Parecia que faltava alguma coisa. Ah, e os pratos não eram aqueles pratos chiques assim. Ah, e o rato da cidade não gostou. Foi aí que ele convidou o ratinho do campo para ir até a cidade. E lá se foram os dois. E lá se foram. Chegaram na cidade. E lá na cidade o ratinho do campo ficou olhando todas aquelas luzes. E o ratinho do campo quase foi atropelado porque tinham muitos carros. E eles entraram dentro da mansão que morava o rato da cidade. E o ratinho do campo então foi olhando para as paredes. Foi olhando para tudo. e eis que de repente um banquete enorme estava na mesa. Hummm Hummm Era tudo muito gostoso. Tinha doces, salgados e um monte de coisas gostosas. Foi aí que o ratinho do campo começou a provar. Pegou um pedacinho de doce um primo que vida boa mesmo. Pegou um pedacinho de salgado e só que aí eles escutaram um barulho. O ratinho ficou assustado. Olhou para o primo e disse mas que barulho que é esse? Não, não ratinho do campo não se preocupe meu primo são só os cachorros da casa. para não sei não se o cachorro não vai assustar a gente. Não fica tranquilo e sossegado. Eis que de repente a porta se abriu e parado de frente à porta estavam dois miau miau dois gatos enormes que saíram correndo atrás dos ratinhos pularam na mesa e corre que corre e pega que pega e corre que corre o ratinho do campo enxergou um buraquinho na porta saiu correndo passou pelo buraquinho e disse ao primo adeus primo aqui na cidade é muito mais perigoso de viver eu vou voltar é papais do meu campo e pirilim pim pim essa história chegou ao fim quem gostou levanta uma mão levanta outra junta as duas dá tchau para a contadora e até a próxima obrigada professora Liz pela sua participação então a história ela deixa claro as características dos dois espaços da zona rural que é o campo e da zona urbana que é a cidade lá na história nós podemos observar que o ratinho da cidade acabou não gostando do campo porque ele achou que não era um lugar interessante e que não tinha muitas coisas para fazer e o ratinho do campo também não gostou do ambiente da cidade porque ele não está acostumado a viver lá naquela agitação naquele movimento e até enfrentando alguns perigos não é mesmo? vamos ver essas duas imagens aqui as duas imagens são do município de Ponta Grossa e dentro do município nós temos dois espaços geográficos diferentes a zona urbana e a zona rural na zona urbana aqui fica fácil perceber a mudança na paisagem se vocês observarem com atenção lá a presença dos prédios a vegetação é pouco presente bem afastada muitas construções já na zona rural a presença da vegetação o trabalho no campo mas vamos começar então falando da zona urbana que é o que nós conhecemos como cidade é o lugar que recebe a interferência direta do homem justamente pela mudança na paisagem olha que imagem bonita essa aqui da nossa catedral uma imagem noturna e o que que tem na zona urbana quais são as características desse lugar na zona urbana grande parte das ruas são asfaltadas o trânsito é muito intenso essa imagem aqui é da avenida Vicente Machado justamente num horário de bastante movimento na zona urbana nós temos os shoppings tenho certeza que vocês conhecem esse lugar quem que gosta de tomar um sorvete no shopping não é mesmo? nós temos também os centros comerciais como ali o calçadão da Coronel Cláudio uma importante rua de lojas aqui de Ponta Grossa o shopping popular que vocês conhecem como Paraguaizinho na zona urbana ficam os supermercados as grandes redes de supermercados as universidades essa imagem aqui é da Universidade Estadual de Ponta Grossa mas nós também temos universidades particulares aqui e a zona urbana oferece os serviços de hospitais as pessoas que moram lá na zona rural necessitam vir até a zona urbana justamente para buscar esse serviço os bancos e aqui eu trago o estilo de vida como será que é o estilo de vida de quem mora lá na zona urbana o que que vocês imaginam? é bem agitado não é mesmo? essas imagens aqui que eu trouxe são da cidade de São Paulo mas por que São Paulo professora que fica longe daqui? porque São Paulo é o maior centro urbano do Brasil é a cidade que tem a maior concentração de pessoas aquela imagem lá onde há muitas pessoas caminhando na rua é da avenida 25 de março uma importante rua lá de comércio em São Paulo e a outra imagem aqui é do trânsito vocês já devem ter visto em noticiários nos jornais falando sobre o trânsito de São Paulo que é muito intenso com grandes filas de congestionamentos aí eu faço uma pergunta a vocês o que que esse aumento de pessoas e carros pode causar? será que esse grande volume de pessoas e de veículos nas cidades causam alguma coisa para o nosso planeta? o que que vocês acham? tem gente aí que respondeu que sim que causa mesmo causa olha só está deixando o nosso planeta doente tudo isso está causando a poluição e deixando o planeta doente poluição de que forma? a poluição dos rios jogando sujeira no rio esgoto no rio a poluição do ar com as fumaças que são soltas pelas indústrias e também pelos veículos que são grandes poluidores a poluição do solo por jogar o lixo no lugar errado no lugar indevido e também a poluição sonora porque o barulho das grandes cidades também prejudica muitas vezes a audição e agora o outro espaço a zona rural olha só que beleza não é mesmo? a vegetação o rio as plantações as estradas de chão os nossos coleguinhas que moram lá na zona rural sabem bem o que a professora está dizendo pois em dias de chuva o transporte muitas vezes encalha e eles chegam atrasados na escola ou até nem mesmo conseguem chegar mas na zona rural está a agricultura seja ela familiar nas pequenas propriedades ou a agricultura de grande porte já com a presença da tecnologia na zona rural nós temos a atividade de criação de animais ovelhas vacas bois porcos aves que é a atividade que nós chamamos de pecuária a zona rural nos oferece áreas de lazer com paisagens naturais casas de campo tem muitas pessoas que moram na zona urbana mas tem a sua propriedade na zona rural para ir lá no final de semana descansar e veja o espaço na zona rural os terrenos eles são grandes as casas ficam distantes umas das outras não é igual na zona urbana que é só o muro ali que faz a divisa do vizinho às vezes o vizinho na zona rural fica longe um do outro e como que é o estilo de vida de quem vive lá é mais tranquilo a maioria das pessoas trabalham na sua própria propriedade aqui eu trouxe até essa imagem do homem montado no cavalo porque na zona rural o animal ainda é usado como meio de transporte seja o cavalo mesmo ou a carroça agora há uma coisa bem curiosa entre esses dois espaços eles têm uma relação de interdependência o que quer dizer isso que um espaço depende do outro ou seja a zona rural ela oferece serviços para quem mora na zona urbana como a matéria-prima a mão de obra os alimentos e o espaço urbano oferece alguns serviços para a zona rural como serviços de saúde de banco as universidades agora vejam essa imagem aqui para que vocês possam entender bem essa relação alguém sabe me dizer que plantação é essa? muito bem teve gente aí que já disse é uma plantação de algodão então a professora trouxe aqui para vocês observarem um tufo de algodão esse algodãozinho aqui ele foi plantado lá no campo aí foi feita a colheita dele ele foi para a indústria e ele foi transformado nesse algodão que está aqui na minha mão que nós compramos no supermercado nas farmácias utilizado na nossa higiene ou esse algodão ele pode ir para uma outra indústria e ser transformado num tecido e esse tecido vai virar uma camiseta e essa camiseta vai ser usada tanto por quem mora na zona urbana como para quem mora na zona rural a mesma coisa acontece com o milho o milho está aqui foi plantado foi colhido lá no campo e depois ele foi para a indústria e ele foi transformado transformado na farinha de milho transformado na quirera transformado no milho em conserva que são usados na nossa alimentação na merenda escolar mas esse produto vai para o supermercado e ele vai ser consumido tanto por quem mora na cidade como por quem mora na zona rural então essa é a relação que um espaço depende do outro e um espaço complementa o outro agora eu quero ver aí se vocês realmente entenderam a relação entre esses dois espaços e as características desses espaços eu vou fazer algumas perguntas algumas adivinhas vamos lá adivinha se puder acordo sempre primeiro sou o chefe do galinheiro ninguém dorme quando eu canto tenho cristo e sou o vou dar uma pista fica lá na zona rural será que é o sapo? ou é o pato? o galo? ah, teve gente que falou aí muito bem é o galo apesar de hoje ainda há pessoas que criam galinhas na sua casa na zona urbana mas nós sabemos que as aves em maior parte são criadas na zona rural a próxima pergunta já vou dar uma dica fica na zona urbana não tenho olhos mas pisco não tenho boca mas comando eu sou o vou dar mais uma dica é um sinal de trânsito guarda? acho que não porque o guarda tem olhos o semáforo? hum ou apito? muito bem para quem respondeu o semáforo a outra é muito fácil onde o ar é mais puro? na zona urbana? ou na zona rural? na zona rural muito bem para quem acertou e vamos agora fazer algumas anotações da nossa aula de hoje nós vamos fazer como se fosse um quadro no caderno coloca lá zona urbana e zona rural põe o nome dos dois espaços nesse quadro e dentro desse quadro nós vamos escrever algumas características sobre esses lugares a professora vai dar algumas dicas mas se vocês escreveram alguma característica que seja diferente mas pertence a esse espaço não tem problema então o que que tem na zona urbana? o shopping vamos anotando lá o trânsito uma característica bem importante os hospitais e poluição na zona rural o que que nós temos? a agricultura o lazer ar puro e tranquilidade vamos anotar então essas palavras para completar o nosso quadro muito bem agora eu trago aqui a vocês o mapa de ponta grossa esse mapa ele é o mapa do município de ponta grossa com a divisão entre zona urbana e zona rural essa área aqui em branco do mapa é o perímetro urbano que nós chamamos de cidade vocês já tiveram as aulas sobre bairros então nesse espaço em branco aqui ficam aqueles bairros que vocês estudaram o Varanas Nova Rússia oficinas e o restante do território é a zona rural se nós olharmos com bastante atenção aqui o nosso município ele é rural a maior parte do território dele está na zona rural e a zona rural de ponta grossa é dividida em quatro distritos Itaiacoca Guaragi Uvaia e Periquitos mas com relação a esse assunto eu vou deixar vocês assim um pouquinho curiosos porque na nossa próxima aula nós vamos fazer uma bela viagem através de imagens é claro mas conhecendo um pouquinho sobre cada distrito do nosso município obrigada pela companhia e até a próxima chegamos ao final de mais um programa de aulas vem aprender pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude para assistir novamente este programa basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no Youtube leia muito mande os vídeos da sua leitura nosso número você já conhece é o 91658345 obrigada pela sua companhia e até o próximo programa tchau começa com que letra? O então onde é que você vai escrever a letra O? aqui muito bem parabéns com a uva já empata Tchau, tchau.